Alô você que está acompanhando a nossa viagem do Rio de Janeiro a Paraíba Pessoal, eu deixei a 101, peguei a 110 Lá em São Sebastião, no estado de Alagoa E agora eu estou aqui bem próximo à cidade Palmeiras dos Índios Ainda no estado de Alagoa Quando chega aqui, pessoal, vocês vão ver que ali tem um viaduto E aqui tem uma entrada Está vindo esses carros aí, está vendo? Não tem complicação, você veio de lá pela 110 Você que está vindo do Rio de Janeiro pela 101 Depois que passar a divisa de Sergipe com Alagoa Fique atento, na frente você vai ver Tem um vídeo mostrando a entrada, deixando a 101 e entrando para a 110 Lá em São Sebastião Vem embora, passe em Arapiraca Segue direto pela AL110 Quando chegar aqui antes da cidade de Palmeiras dos Índios Só entrar aqui, está vendo, pessoal? Entra aqui, tem uma entrada aqui simples, está vendo? E aí, sem complicação Vamos embora? Vamos seguir aqui E agora nós vamos para Garanhuns E eu vou mostrando para vocês Sem complicação Você que pretende fazer essa viagem Sabemos que tem diversas opções de estrada Uns dizem que por lá é mais perto Outros dizem que por lá é mais longe E eu vou mostrando para vocês Por onde eu vim agora E vocês vão vendo aí Vamos entrar aqui, ó Se for para a direita Vai para a cidade de Palmeiras dos Índios Mas nós vamos para a esquerda Porque nós vamos Para Garanhuns Vamos embora? Está aí a entrada Olha ali, ó A entrada sem complicação Você que está seguindo Está vindo Você que está se programando Para fazer Essa rota Vai acompanhando As dicas E agora nós vamos Seguindo aqui em frente Vamos Para a cidade de Garanhuns Ali tem um castelo E nesse vídeo eu vou mostrando para vocês Saindo lá da L110 Virando à esquerda Duas vezes Para seguir aqui em frente Sentido a Garanhuns Garanhuns já fica lá No estado Do Pernambuco A placa está dizendo ali, ó Entrar A direita Aqui vocês vão ver Que tem Posto Da Polícia Rodoviária Federal E eu vou fazendo esse vídeo sem corte Aqui Nessas entradas Entradas e saída Aqui próximo A cidade de Palmeiras dos Índios Aqui ainda é Alagoas Então pessoal Tem Tem quem defende Que por aqui É um caminho mais perto Outros dizem que O Paulo Afonso É mais perto E fica aí Cada um É Tem suas conclusões Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.